Fala galera, aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada o vídeo de hoje é o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem as melhores skins de anime do Fortnite, eu tinha postado em um vídeo comentando a minha opinião, eu tinha feito lá e tudo mais a tire list e agora essa votação é baseada na opinião de vocês, lembrando que nessa votação eu coloquei 12 skins, essas aí que estão aparecendo na tela e são skins que realmente são de anime, que a Epic Games fez para ser skin de anime com esse formato japonês, vou dizer assim, é claro, tem as skins do Naruto que foram de parceria ali e tudo mais eu não coloquei skins animadas no geral, coloquei só skins de anime, por exemplo, as skins do Rick e Morty, não estão nessa votação, tipo o Peixoto 1 também eu coloquei só com o formato japonês mesmo, beleza? E bom, vamos começando então falando a skin menos votada, mas antes de eu falar quero agradecer a todo mundo que participou da votação, realmente bem legal saber a opinião de vocês mas enfim, a skin que ficou na última posição, na 12ª colocação, com 149 votos foi o Orin é, uma skin masculina, o irmão da Alexa, eu também coloquei ele bem abaixo lá no meu ranking, não porque a skin é feia mas porque comparado com as outras skins de anime que tem no jogo, acho que o Orin de fato fica bem mais atrás e pelo jeito vocês concordam, o Orin foi o menos votado aqui, mas mesmo assim acho que é uma skin bem legal com 249 votos, 100 votos a mais exatamente, aparece agora a Sakura, isso mesmo eu não imaginava que a Sakura ia ficar tão embaixo aqui nessa votação, então vocês aí me surpreendendo sabe que ia ficar um pouco mais acima, então pelo jeito, na minha opinião e de muita gente a Sakura foi a pior skin ali do pacote do Naruto, tipo, na minha opinião, fica entre a Sakura e o Naruto, tá ligado? mas acho que a pior skin mesmo é o Naruto em si, na minha opinião mas enfim, pelo jeito vocês não curtiram tanto a Sakura em comparação com as outras mas também é uma skin muito linda, e claro, a gente sabe do sucesso do Naruto, então encontro direto a Sakura na partida porque é uma personagem que muita gente gosta, acredito que muita gente votou aqui somente baseado na beleza da skin porque se a gente levar em consideração se a gente gosta ou não dos personagens, obviamente as skins do Naruto tá em muita vantagem aqui, mas enfim, agora com 261 votos a skin da Megumi ela faz parte de um pacote aí de 3 skins femininas e vocês realmente concordam comigo também que a Megumi acho que é a pior skin desse pacote e são 3 skins muito lindas, acho que esse é um dos pacotes mais legais que tem no jogo, na minha opinião quer dizer, a Epic Games faz muito pacote da hora, mas esse aqui é bem diferente tipo, tem 3 skins num formato diferenciado, geralmente a Epic lança pacote tipo da sombra, sombrio, de gelo, isso e tudo mas esse pacote das skins de anime, o pacote Girl, como a galera chama, ficou bem diferenciado a Megumi, acho que foi a que menos chamou atenção, mas uma skin é bem da hora também agora então, vamos na nona posição, outra skin desse pacote, a Yuki com exatamente 300 votos, olhem só que número bonitinho a Yuki pra mim é uma skin muito linda, muita gente gosta também é uma skin, a famosa skin da manteiga, porque tem o cabelo azul, tem esse formato aí todo de uma garota gamer realmente combina muito com a manteiga, mas enfim, é uma skin diferenciada, bonita tá então, 300 votos pra ela agora com 20 votos a mais, 320, aparece Alexa, irmã do Orin que eu tinha comentado, foi o menos votado aqui Alexa pra mim, tipo, é muito parecida com Orin, skins bem simples mas ela tem uma coisa que é importante, que a Alexa foi a primeira skin de anime lançada no Fortnite, né, primeira skin de fato com esse formato então muita gente gostou muito da Alexa, né, quando ela recém foi lançada e eu mesmo, né, eu tenho a Alexa na conta, uma skin de paz de batalha até hoje eu uso ela, né, porque realmente é uma skin bem bonita que chamou atenção, né, apesar de ter sido a primeira a ser lançada aí nesse estilo agora com 353 votos o Naruto, mano, sim, né, o personagem, né, principal aí do pacote dele que chegou muita gente, né, comentou que o Naruto realmente não ficou tão bem feito ficou um pouco estranho poderia ter ficado um pouco melhor e eu até que, tipo, concordo não que dá pra mudar muito, né, porque o personagem em si logicamente não foi criado pela Epic Games eles só deram um Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente, né, colocado no jogo mas a gente pode ver que, sei lá, né, o Naruto talvez tem algumas coisas meio bugadas, né, eu não sei porquê parece que ele realmente não ficou tão bem feito, né, como o Sasuke, o Kakashi que realmente, na opinião de vocês, né, também ficou melhor aí que o próprio Naruto, né mas enfim, uma skin que muita gente usa, né, tá aqui então com 353 agora com 375 uma skin que me surpreendeu bastante de forma positiva aqui, mano a Zoe Clash, né, uma skin aí de pacote iniciante e, mano, eu me surpreendi muito, né, com o resultado aqui dessa skin porque eu pensava que a galera não ia votar tanto uma skin, né, um pouco mais simples ali porque é de pacote iniciante mas não quer dizer nada, né, porque o pessoal gostou muito realmente é uma skin muito bonita tipo, o rosto da personagem, gente, muito bonitinho né, chama atenção e ela combinou, né, realmente com esse estilo acho que a Epic Games mandou bem, né, uma skin de pacote iniciante bem da hora agora, mano, nós estamos entrando no top 5 na quinta colocação com apenas um voto a mais isso mesmo, 376 votos a reina, né, uma skin que foi lançada no Natal do ano passado que eu acho uma skin, mano, sensacional os detalhes dela são muito lindos, né, tipo, da roupa tudo que tem nela foi muito bem feito acho que a skin mais bem trabalhada dessa lista aqui é a reina, né, só que, claro tem muitas outras coisas a serem consideradas também mas ela mesma assim, né, foi muito bem votada ficou na quinta posição de fato, né, muito linda na quarta posição, agora passando a marca dos 400 votos 448 a Shigusa eu acho que é assim que se fala, né que também é uma das skins aí do pacote da Z-Girl essa aqui, né, foi a mais bem votada e, mano, eu pensava que essa aqui ia ser menos votada por você sendo bem sincero tipo, eu não imaginava que muita gente gostava dessa skin eu também gosto muito dela que ela tem um bonezinho é um pouco mais discreta que as outras só que ela tem um estilo muito legal, tá ligado e realmente o pessoal concorda né, uma skin muito linda foi muito bem trabalhada pela época e tá aqui então na quarta posição entrando agora no pódio com 465 votos chegou a vez dele, né o Sasuke o Sasuke ficou muito legal muito bem feito também né, um personagem aí que muita gente gosta mas a gente, né tirando esse fator do personagem a skin ficou muito linda vamos combinar e merece, né com certeza, tá aqui na terceira posição mas o Sasuke só não foi a melhor skin do pacote do Naruto porque o Kakashi tá aí, né, mano o Kakashi vamos falar real é uma skin muito da hora, né no Fortnite acho que realmente eu também acho o Kakashi o mais legal do pacote vocês também concordam teve 680 votos realmente muito bem votado uma skin, mano linda, linda, linda tipo, ele é bem diferente o cabelo dele eu acho muito bonito ele tem alguns estilos bem legais também não tenho muito o que falar do Kakashi acho que é o Unanime que realmente foi a melhor skin do pacote do Naruto lembrando que outros personagens podem acabar chegando mas pra bater o Kakashi vai ser difícil porque ele ficou muito legal mas ele não ficou na primeira posição ele ficou em segundo colocado com a medalha de prata a primeira colocada aqui da lista foi a Erissa mano, exatamente com 772 votos então a comunidade realmente discorda muito comigo na opinião dessa skin tipo, não que eu ache a Erissa feia mas tipo, eu acho ela bem atrás de muitas que tem aqui, né como eu tinha feito o vídeo aí na semana passada mas, né muita gente gostou da Erissa uma skin de paz de batalha acho que esse é um ponto muito forte dela e realmente ela é uma skin bonita tá ligado? é uma skin bonita merece aqui estar na primeira posição, né porque pelo jeito chamou atenção e de boa parte da comunidade, né por isso possui aí tantos votos aqui mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo eu quero agradecer quem participou da votação lembrando que isso claro, foi baseado na opinião de vocês mas mesmo assim, né comenta aí a sua opinião individual, né o que você achou dessa lista se você acha que uma skin foi pouquíssimo votada que ela merecia mais votos ou o contrário uma skin que recebeu muitos votos você acha que não é tão legal assim, né enfim, fica à vontade pra comentar aí sua opinião também, tá e se você gostou do vídeo manos, deixa o likezão porque me ajuda muito aí então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui